E o que é tempo para pensar, exatamente? Darmos aqui algumas noções. O mais básico. Tempo de definição de objetivos. É tempo para pensar. Tempo de planeamento, ou para quem estiver a ver-nos do Brasil, planejamento. É tempo para pensar. Tempo de medir o nosso progresso. De medir em termos financeiros. De medir em termos operacionais. É tempo para pensar. Tempo de refletir em estratégias para afinar as decisões. É tempo para pensar. Reparem nestas coisas todas. São coisas que a esmagadora maioria dos empresários das pequenas e médias empresas não faz. Definir objetivos. A maior parte não faz. E os que fazem, fazem quase sempre erradamente. Pessoal, prestem atenção. Pouca gente faz e os poucos que fazem, fazem quase sempre erradamente. Planear. Quase ninguém faz. As pessoas definem objetivos. Os que acham que planeiam são os que definem objetivos e acham que isso é um plano. Os poucos que planeiam, normalmente planeiam erradamente. Até no prazo, se enganam, porque normalmente planeiam para um ano. E um ano não é um bom período de planeamento. Tá? Então, tempo de planear. Quase ninguém faz. Tempo de medir. Quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Quase ninguém olha para as demonstrações financeiras. Demonstração de resultados do exercício. Balanço do exercício. Demonstração de fluxos gastos do exercício. Quase ninguém faz isto mensalmente. Quase ninguém. É crítico. Medição operacional ainda menos. O que é medição operacional? É ter indicador-chave de performance para cada equipa, para cada colaborador. Quase ninguém faz isto. É absolutamente crítico. É tempo para pensar. Então, estão a ver que nós colocamos a fazer coisas, mas não paramos para pensar nas coisas que estamos a fazer. Então, tudo isto é tempo para pensar. Estudar é tempo para pensar. A esmagadora maioria dos empresários não estuda. Não estuda em vídeo. Não estuda em áudio. Não estuda em livros. Não estuda em cursos. Quando é que foi a última vez que fez um curso a sério? Que investiu tempo seu para estudar? Quando é que foi a última vez que leu um bom livro de gestão? Ou quantos é que leu no último ano? Se leu um, é melhor do que a maior parte dos empresários, porque não lê nenhum. Mas se leu um, é só metade do que quem leu dois. Quem leu dois é só metade do que quem leu quatro. Talvez alguns de vocês tenham lido um por mês. E talvez algum doido leia um por semana. Tá? Então a diferença é muito grande. Tempo para estudar é tempo de pensar. Tempo de testar. Testar as nossas melhores ideias. Nós não sabemos... Nenhuma ideia nós sabemos se vai funcionar ou não. Testar as ideias. Testa, mede o resultado, afina. Testa, mede o resultado, afina. Testa, mede o resultado, afina. Gerir uma empresa é isto. É testar e medir. Testar e medir, afinar. Testar, medir, afinar. Testar, medir, afinar. Gerir uma empresa é só isto. Testar ideias novas. Medir se funcionou. Fazer as afinações necessárias para funcionar melhor da vez seguinte. Isto é gestão de uma empresa. Testar. Corrigir constantemente. Eu gosto mais de afinar. Afinar constantemente. Melhorar constantemente. Refletir constantemente. Treinar é tempo de pensar. Fazer outra vez. Fazer melhor. Tá? Então, afinar, pensar é isto. E este deve ser o tempo principal de qualquer executivo. O tempo passado, eu costumo desenhar um alvo de produtividade. O centro do alvo, a mosca, como se diz no Brasil, a mousse, a mousse para os franceses, o centrozinho do alvo, é pensar. É o tempo que nós dedicamos a estudar, a testar, a afinar, a definir objetivos, a planear, a medir. Isto é o tempo para pensar. O centro do alvo, o centro do alvo, é 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 o centro do alvo